Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Tem tanto microfone aqui que a gente se perde, né? Mas não faltam instrumentos para o trabalho. Os trabalhadores são poucos, mas... E quão grande é a Seara, rogai ao Pai para que ele vos envie mais trabalhadores. Então, instrumento, oportunidade, chance, a gente tem. Vamos aproveitar, não é? Eu falei da vez passada que tinha ficado muito triste, porque o Éder e a Thelma tinham precisado se azentar, morar em Vitória por alguns meses, e eu falei, ó, a gente precisa arrumar pelo menos uns 20 trabalhadores a mais. Porque cada um deles valia por 10, não é verdade? E já vieram dois hoje aqui, candidatos, não estão sabendo ainda não, mas a gente já vai convidá-los também para ajudar, sempre que possível, a gente sabe dos compromissos que todos têm. E os dois valem por 10 também, viu? Se a gente conseguir assinar o ponto dessa turma, cada um vale por 10 ou mais, está certo? Bom, meus amigos, então, em primeiro lugar, dá gratidão por estar mais uma vez com vocês nessa casa, que nos acolheu com tanto carinho, que foi aqui onde a minha esposa conseguiu engravidar, e pudemos receber a nossa filhinha Lívia, que está chegando agora no finalzinho de janeiro, graças ao trabalho dessa casa, eu não tenho a menor dúvida. Um mês depois da nossa atividade aqui, ela conseguiu engravidar. Então, como não poder ficar feliz, ficar alegre, grato, pela oportunidade de colaborar também com o Instituto Vida? Bom, então, na noite de hoje, a gente vai falar sobre psicoterapia da gratidão, ou psicologia da gratidão, como é o título do livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, daquela série psicológica, essas são as capas mais novas, inclusive com capa dura, recomendo a leitura dos senhores, e a gente tem, então, no nosso estudo, dois aspectos, a gratidão e a ingratidão, inclusive a ingratidão dos filhos. Como o tempo aqui é um pouquinho mais curto, a gente vai deixar a parte da ingratidão e da ingratidão dos filhos para abordar em outro momento, ou então, como o nosso querido Jorge Hessem também faz aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, certamente no capítulo 14, no item 9, ele vai abordar com muita propriedade, muito mais do que eu. Está certo? Então, a gente vai falar só como aprendermos a sermos mais gratos. Não vamos estudar hoje a ingratidão dos outros, propriamente não. Vamos estudar a nossa ingratidão e como sermos pessoas mais gratas. Então, vamos aprender o conceito, ver as causas da ingratidão, algumas pequenas orientações bíblicas, aprender sobre contentamento, que não é acomodação, sobre o ponto de vista de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vamos entrar nos quatro níveis da gratidão. Aprender algumas soluções para a nossa ingratidão. Então, talvez, se der tempo, a gente fale um pouquinho sobre o Seishenoye, uma doutrina japonesa muito interessante, que estuda com muita profundidade a alegria e a gratidão. Vale a pena aprender com todos esses nossos irmãos de outras filosofias, de outras religiões, e neste ponto eles são os especialistas. E vamos terminar com motivos para agradecer e também identificar a quem devemos agradecer também. Algumas pessoas não serão a que a gente imagina. Bom, o conceito de gratidão, a etimologia, em do latim, a palavra gratia, gratia, não é? É graça, ou vem de gratos também, que é agradável, seria um reconhecimento agradável por uma ação que foi feita àquela pessoa. Agora, a Joana de Ângeles e o psicólogo Marlon Heigdal, que tem seminários só sobre esse assunto, sobre gratidão na visão espírita, ele vai dizer que não é retribuição, não, gratidão não é a retribuição, isso é importante a gente fazer, se a gente tiver condição de fazer também. Mas, na verdade, é uma postura diante da vida, é algo diferente, é a gente estar numa condição de gratidão, se possível, 100% do tempo. E não somente naqueles instantes em que a gente recebe um presente, como agora muitos de vocês devem ter recebido alguma lembrancinha de Natal. E lembrar que nós ainda somos ingratos, esperamos retribuição quando damos alguma coisa, de saber também que não é possível a gente identificar se alguém que foi ingrato conosco realmente foi ingrato, porque todos nós somos diferentes, nós somos obras-primas da criação. E, às vezes, quando a gente está esperando a retribuição da pessoa, porque a gente acredita que lhe fez algum bem, e ela não retribuiu a altura, não é porque a gente se incomoda, se deu um presente de 100 reais, a gente quer também receber um presente do mesmo valor. É uma troca, é uma negociata, na verdade. Então, a gente acha que fez uma grande coisa e a pessoa, talvez, por estar muito corrida, muito atrapalhadinha, estressada, etc., ou por ela considerar aquilo uma coisa que não é tão importante como a gente acha e não deu a retribuição que a gente esperava, a gente já fica revoltado. Então, Marlon vai dizer que não tem como a gente saber se a pessoa, porque só ela sabe se ela foi grata ou foi ingrata. Então, não adianta a gente julgar, condenar esse nosso irmão, porque ele não sabe, a gente não sabe realmente se ele foi grato ou ingrata. Cabe ao homem de bem, ao homem de coração, fazer o bem pelo bem. E, quando aprendemos a fazer a virtude de maneira automática, natural, aí, sim, estaremos na condição de espíritos superiores. Porque, hoje, a gente faz o bem com medo de ir por umbral. Hoje, a gente faz o bem para ganhar bônus hora, para aliviar a lei de causa e efeito. A gente faz o bem para contar vantagem diante dos amigos. A gente faz o bem por um bocado de motivos que não são os mais adequados. Mas, dia chegará que todos nós faremos o bem de maneira espontânea e natural. Nazareno, será que eu tenho, então, que parar de fazer o bem? Porque eu estou fazendo realmente com medo de ir para o umbral, para o purgatório, como se fosse o purgatório na visão espírita, já que não tem infernos, penas eternas na doutrina. E Emmanuel vai dizer que nós deveríamos fazer tudo por amor. Mas, que enquanto a gente não aprendeu a fazer por amor, façamos pelo dever, porque é nossa obrigação ajudar os nossos semelhantes. Olha, então, vamos continuar trabalhando. Porque até pela prática, inclusive a prática da gratidão, nós vamos começar a nos tornar bons e gratos. Todos os especialistas da educação dizem que a repetição, inclusive que o hábito faz o monge, mesmo quando a gente não é bom, de tanta gente fazer o bem, a gente acaba se tornando uma pessoa boa. A gente gosta. O psiquiatra Sérgio Lopes, de Pelotas, vai dizer que fazer caridade vicia. É como se fosse uma droga, porque produz dopamina, produz endorfinas naturais, que fazem bem para a gente, a gente fica com consciência tranquila, fica feliz de aliviar o sofrimento de um irmão. Como é bom a gente poder fazer o bem? Identificar o talento que o pai nos confiou. Eu faço muito pouco trabalho social. O trabalho que eu faço mais é esse trabalho na área de divulgação, ajudando lá na Comunhão Espírita de Brasília, dando aulas, ajudando a FEDEF quando tem eventos, não é nada de parte de divulgação, etc. Porque é o que eu percebo que eu posso ajudar mais. É dando aula, dando palestras e como me faz bem, meus amigos. Às vezes eu até estou romântico, porque eu não entro mais em depressão, eu fico romântico, não é? Que aqueles poetas, pintores, músicos, compositores, artistas, era tudo depressivo. Só que não tinha a palavra. A palavra depressão é uma palavra nova. É uma palavra agora do finalzinho do século XIX, começo do século XX, e eles eram chamados de românticos, não é? Então, eu não digo mais que entra em depressão, entra em reflexão, que é mais otimista, ou que estou romântico e, como tudo passa, isso também vai passar, logo ela vai embora. Então, quando eu estou romântico, mesmo assim, e venho fazer uma palestra, vou dar uma aula de estudo sistematizado da doutrina espírita, como eu faço lá na comunhão, parece que eu me transformo. Saio da aula, saio da palestra, muito melhor. Porque quando a gente busca a prática do bem, nós atraímos a presença dos espíritos superiores, não é? A presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, a caridade é boa até para a gente, não é só para quem recebe, é porque a gente se torna veículo e recebe a companhia dos amigos espirituais. Quando vocês vêm aqui para a Casa Espírita, para se instruir, para se esclarecer, para colaborar, na mínima tarefa que seja, nós somos secundados pelos nossos benfeitores espirituais, pelos nossos espíritos superiores, que vêm nos ajudar, afastando aqueles a quem tenhamos prejudicado um dia. E o que causa, então, a gratidão? Bom, os dois maiores defeitos da humanidade, o egoísmo e o orgulho, vão gerar a insatisfação. O egoísmo é a gente pensar só na gente, é o culto ao ego, a egolatria, o orgulho é a gente se achar superior aos outros, não enxergar a verdade dos outros também, achar que é dono da verdade, não reconhecer o muito de equívocos que a gente tem de vidas passadas, não enxergar as nossas imperfeições morais, e por isso o orgulho é tão prejudicial ao progresso, diz, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o pai de muitos vícios também. Então, como a gente se acha superior aos demais, a gente acha que merece tudo de bom, e aí fica insatisfeito. E aí criamos imagens idealizadas, não é? Desejos idealizados, que não correspondem à realidade. Quando eu fizer assim, Rodrigo, obrigado, você acompanha lá o slide. Então, a gente cria um eu idealizado, que não somos nós, eu imagino que eu sou o cara, não é? Não. A gente imagina um cônjuge idealizado, assiste aqueles filmes, aquelas novelas, aqueles atores e atrizes de Hollywood lindos, que muitas vezes estão, depois a gente vai descobrir, usando drogas, vítimas do alcoolismo, cometendo até suicídio, como a gente vê, ninguém é feliz aqui na Terra completamente. Então, a gente idealiza o cônjuge, o corpo, gostaria de ter um corpo escultural, não é? O carro, queria ter um carro do último tipo, da casa, a condição financeira e até a condição emocional, de ser mais alegre, de ser mais feliz. E espiritual também, a gente fica insatisfeito, porque a gente não tem tudo aquilo que a gente é ensinado pela mídia, pela cultura materialista, que vai nos fazer felizes, quando isso não nos traz felicidade. Então, a gente fica insatisfeito o tempo todo, e se eu estou insatisfeito, como é que eu posso ser grato? Pelo contrário, para ser grato, eu tenho que acreditar que eu estou, não é? recebendo muitas benesses, e é verdade que estamos recebendo. Causas, então, da ingratidão. Quando vamos verificar, na questão 938, está equivocado ali, 938 de O Livro dos Espíritos, Kardec tem a resposta dos benfeitores da humanidade, que a ingratidão é fruto do egoísmo, egoísmo. E aí, hoje, eu raciocinando, buscando inspiração com o nosso mentor, perguntando assim, bom, se somos todos egoístas, todos somos egoístas ainda, não é? E o egoísmo produz a ingratidão, nós somos o que também? Ingratos. Nós todos, com raríssimas exceções, somos ingratos. Nós não fazemos como Francisco de Assis, que estava sempre louvando, cantando, agradecendo a Deus por tudo, e, apesar de uma vida dificílima, passando frio, fome, incompreensões, perseguições. Dos próprios companheiros também, ele cantando o Evangelho de Jesus, não é? Então, cuidado, porque é, vamos tentar identificar a ingratidão e trabalhar essa questão, melhorando o nosso padrão vibratório. Há pesquisas científicas, há médicos, psicólogos, que identificaram que pessoas que são mais gratas, elas têm melhor saúde orgânica e saúde psicológica também, olha, têm melhor saúde. Ser grato faz bem para a saúde, então, em vez de gastar tanto com o plano de saúde, ficar tanto tempo nos hospitais, sofrendo, a gente é tão grato quando a gente está bem de saúde, não é? Não, a gente é grato quando a gente está doente e aí fica bom, não é? A gente só aprende a valorizar quando a gente perde, não é assim? É, pois a gratidão ajuda até a preservar a saúde, que é outro motivo de gratidão. Então, que maravilha, vamos envolver, então, a gratidão, não é? Nós, então, estamos nessa luta do ego com o self, diz Joana de Anjos nessa obra, e nos acrescamos credores de benesses, de benefícios que a gente, na verdade, não merece ainda. E como se fosse uma concha, ela faz essa comparação dizendo que a concha só produz a pérola porque ela tem uma sujidade, tem um agente invasor e a gente vai ver que esses aparentes problemas que nós temos, na verdade, vão formar a grande pérola do nosso espírito imortal. Vamos nos fazer anjos um dia, porque são nessas provas, nessas lutas, nesses desafios evolutivos que o espírito ganha força, que o espírito cresce, que ele se ilumina, que ele se depura, formando, então, ali, a partir daquele problema, uma pérola, uma joia rara de grande beleza, não é? Outras causas da ingratidão, o vitimismo, não é? A gente tem essa postura comum entre os seres humanos, essa postura, olha o que fizeram comigo, e a gente fica sofrendo, olha o meu pai, minha mãe, meu isso, meu marido, minha esposa, meu filho, o que fizeram de mim? E Alberto Almeida vai fazer um convite, diz, olha, a pergunta que nós deveríamos, de fato, fazer, não é, olha o que fizeram de mim, é, o que eu decido fazer com aquilo que fizeram de mim? Porque o nosso destino está nas nossas mãos, fui violentado, engravidei de um estupro, será que foi por acaso? A gente que estudou sobre maternidade, sobre fertilidade, a mulher, para engravidar, ela tem que estar no período fértil, são poucos dias, tem que estar ovulando, o marido tem que estar todo saudável, e com tudo funcionando, os melhores dias, a chance de engravidar é 17%, será que aquela relação fortuita, naquele dia exato, a mulher está ovulando, e ela vai engravidar de um estupro, é por acaso? O espiritismo não acredita no acaso, então a gente tem que investigar, o que pode estar por trás? Então preservar a vida, porque uma violência não vai resolver outra, vão ser duas, dois traumas, e o trauma do aborto é mais grave do que o trauma da violência sexual, dizem algumas pesquisas, então às vezes aquele filho vai ser o arrimo de família, vai ser a alegria, vai ser o companheiro na nossa velhice, vai ser aquela pessoa que está ao nosso lado, quantas mães abandonadas pelos parceiros, e o filho muitas vezes é quem está ao seu lado, lhe ajudando, lhe amparando, então o espiritismo, diferentemente do código penal, ele não recomenda o aborto no caso de estupro, ele só admite nos casos em que a vida da mãe está correndo risco de morte, a mãe está correndo risco de morte, o que é raríssimo hoje, raríssimos casos, porque hoje a medicina está muito avançada, bebezinhos com cinco meses já conseguem nascer, ser colocados na UTI neonatal, e salvar ambos, não somente a mãe, mas também a criança, não é? Então, ter esse cuidado, cuidar da muquerela, do murmúrio, do ataqueixo, da reclamação, da lamentação, se a gente vive nessa sintonia da reclamação, quando é que vai sobrar esse passo para gratidão, não é? O apego, a insaciabilidade, o homem é um ser insaciável, diz a economia, que é chamada também de ciência da escassez, ela é a ciência que estuda a melhor aproveitamento dos recursos naturais, limitados da terra, para atender as necessidades ilimitadas do ser humano, nós nunca estamos satisfeitos, então, será que vale a pena ficar nessa sintonia ou agradecer por tudo que a gente tem e vamos ver vários outros motivos também? É consequência do predomínio da natureza do instinto de conservação, que é a principal causa das nossas imperfeições morais, diz o livro Agênes, capítulo 13, tem 10, a gente já falou isso aqui outros dias, eu vou deixar para outro momento, não é? E Joana de Anjos vai dizer que os instintos nos ajudaram a vencer as adversidades, fica como dever de casa o capítulo 13, tem 10. Nazareno, o que a Bíblia fala? O que é que os textos do Evangelho, do Novo Testamento, das cartas de Paulo? Olha como Paulo aprendeu sobre gratidão e sede agradecidos, ele ensina em Colossenses, dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo, em Efésios 5,20, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo, até nas coisas ruins, em tudo dai graças. e vejam que o louvor não é uma bajulação, Deus, nosso Pai, não precisa de ser bajulado, não é também para fazer negociatas com Deus, não é isso que o louvor se propõe, o louvor é para a gente estar ali como tivemos agora a harmonização com o nosso querido Jaime Lopes, muito obrigado Jaime pelo seu trabalho, por ter fundado essa casa, por ter estado à frente do Movimento Brasil de ser aborto tantos anos e agora continua também como vice-presidente, dedicando sua vida a essa causa tão grandiosa que é a defesa da vida desde a concepção até a morte natural. Que Deus te abençoe, meu amigo. Então, quando a gente está aqui a se harmonizando é para melhorar a sintonia, para a gente poder receber a inspiração do nosso Pai, que vem através dos nossos mentores, dos espíritos familiares e amigos, não é para negociar, a gente pode, deve pedir na prece, Kardec ensina, os espíritos confirmam que a gente tem então que pedir, tem que louvar e tem que agradecer, a gente só faz pedir, não é? E cadê o resto das coisas? Tem que louvar e tem que agradecer, porque quando a gente começa a agradecer as muitas bênçãos que a gente recebe, aí a gente começa a ser mais grato, meu Deus, é verdade, olha, vamos ver aqui algumas coisas que vão nos ajudar. Outra coisa é o descontentamento, uma vez eu estava estudando para um concurso, fiz a prova, quando saiu o resultado eu vi que eu não passei, já era funcionário público, já estava muito bem, mais do que eu mereço, os espíritos me ajudaram a passar em dois concursos públicos, não foi um só não, dois. Aí eu fui fazer um terceiro, porque a gente nunca está satisfeito, a gente é ingrato, não é? Aí o que é que eu fui fazer? Fui lá buscar o concurso, fui ver, quando fui ver o resultado, fiquei triste e peguei a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e quando abri, estava nessa mensagem aqui chamada Salários do livro Pão Nosso de Emmanuel e Puxilco Xavier e ele comentava essa citação de João Batista, contentai-vos com o vosso soldo, não é? Alegrai-vos com o vosso salário. Vejam que ele não falou acomoda-vos, não, não é para se acomodar, não, a proposta é o progresso, não é para se acomodar, mas é para a gente aprender a se contentar, a gente a ficar feliz, meu Deus, Senhor, muito obrigado por mais esse salário que Tu me das, todos os meses a gente devia agradecer, porque é tudo, é por conta de Deus, tudo, cada instante, a gente só está vivo por causa da misericórdia divina. E aí um dia, Maceu, um frade franciscano como Jaime o foi um dia, franciscano também, o Frei Maceu era muito belo, muito inteligente, falava muito bem, e ele caminhando com os outros frades, um dia ele estanca e pergunta, mas por que a Ti, Francisco? Por que todos desejam estar contigo? Por que todos querem te ouvir, querem te ver? Tu não és nobre, tu não és sábio, tu não és homem de ciência, tu não és belo, Francisco, por que todos querem estar contigo? E ele vai dizer, porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais viu, servam mais inútil e me utilizam para confundir a força, a beleza, a riqueza e a nobreza para que o homem saiba que toda a virtude vem de Deus e não da criatura. E ele estava sempre louvando, cantando. Quando ele olhava uma ovelha, lembrava de Jesus que é o bom pastor. Quando ele via os pássaros, ele lembrava de Jesus falando sobre como o Pai alimenta os passarinhos. Tudo ele se recordava de Jesus. A vida dele era um cântico de amor a Jesus. Então, no livro O Evangelho Segundo Espiritismo, vocês já aprenderam o ponto de vista. O ponto de vista significa o quê? Quando a gente está preocupado com as inquietações humanas, a gente se coloca de um ponto de vista espiritual, espíritos imortais, indestrutíveis, e tudo mais fica pequenino. Tudo fica pequenino para a gente não ficar se lamentando, tão ingrato. Vamos aprender com Allan Kardec, com os Espíritos superiores no Evangelho Segundo Espiritismo, o ponto de vista. Estuda em casa e está no capítulo 2º do Evangelho, no item 5. Muito importante. E quais são os níveis da gratidão? Uns falam em 3, eu já arrumei mais um, colocamos 4. Então, nós temos que agradecer pelo bem que nos acontece, pelo mal que deixa de nos acontecer, pelo bem que deixa de nos acontecer também. Opa! Pelo bem que não acontece? e até pelo mal que nos sucede, nós também temos que aprender a agradecer. Vamos ver aqui. Pelo bem que acontece, é muito fácil, não é? Só que tem um detalhe. O psicólogo Marlon Heikdo vai dizer o seguinte, a gente, quando acha que a vida da gente está tudo bem, não está tudo bem, estou empregado, estou sob controle, não estou devendo muito, as finanças estão em dia e tal, estou com saúde, é sinal que eu devo ser um espírito muito bom. Não é assim que a gente pensa? Ele diz, cuidado com esse raciocínio, cuidado com esse raciocínio, porque se aterra um mundo de provas e um mundo de expiações, ou seja, um mundo de testes, de avaliações, como se fosse um concurso, e também de purificação, de sofrimento, de aprendizados, de repetição, de aprendizados, a expiação é purificação, ou depuração também, é também cumprimento de pena, como se a gente estivesse no presídio. Se a sua vida está muito fácil, será que não é porque Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar? Se a minha vida está mais fácil, é porque eu sou melhor do que Francisco, Cândido e Xavier? Não, longe disso, é porque só para os espíritos fortes realmente, como Paulo, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, podem vir realmente as tribulações, as cargas pesadas, o desapego, que a gente não dá conta, se ele fosse conosco, a gente sucumbiria. E mais, e ele não para por aí, ele fala, olha, além da gente ser mole, da gente ser fraco, ele não dá conta, às vezes, o fato de estar numa condição financeira, por exemplo, boa, é a prova mais difícil que a gente está passando. A gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo não se pode servir a Deus e a mamão, a utilidade providencial da fortuna, a gente sabe que a riqueza, se ela é fruto do trabalho, trabalho honesto ou de uma herança, como o trabalho é uma lei divina, não tem nenhum problema com a riqueza, mas todos os espíritos esclarecem que a riqueza é uma prova mais perigosa do que a miséria, do que a pobreza, porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, a gente acha que está muito bem, não, olha, estou bem, estou bem de dinheiro, estou bem, está feliz, está tranquilo, devo ser um espírito superior, não, está na prova difícil da riqueza, da beleza, da juventude, da saúde, que se a gente não está fazendo nada, olha, se a terra é um mundo de expiação, ou seja, é um presídio onde a gente está cumprindo uma pena e você está lá no presídio todo bonzinho, todo com condições de ajudar os outros que estão carregando aquelas bolas de ferro, que estão presos nos grilhões e você está lá livre, será que a sua missão não é ajudar quem está mais necessitado, será que você está lá por acaso, está só passeando dentro do presídio, é isso que você está fazendo aqui na terra, então, cuidado com essa história de que se achando que está tudo bem, não é sinal que está tudo bem, não, é porque a gente não dá conta de cargas mais pesadas ou porque a gente não está vivendo ou vivenciando da melhor maneira a prova que a gente está enfrentando e a prova às vezes é da facilidade, a prova da facilidade, então, pelo bem que nos acontece, é tranquilo, mas tem esses detalhes, pelo mal que deixa nos acontecer também, não é, por exemplo, eu vim para fazer a palestra hoje e a Fernanda estava sentindo muitas dores, estava muito cansada, a gente passou o dia realmente com atividades, e ela, Neno, não consigo ir para a palestra hoje lá no Instituto Vida e aí, quando eu divulguei no WhatsApp que vinha para cá, um amigo muito querido, conselheiro que me ensina muito lá no trabalho, os espíritos certamente inspiraram o seu coração generoso, ele disse, Neno, você precisa de ajuda? Eu nem pedi, e ele, sou o Douglas, se você puder, meu amigo, vai ser uma grande alegria, a Fernanda não pode vir, e aí não bastasse, como eu cheguei em cima da hora para arrumar as coisas todas aqui da transmissão, da filmagem, Deus ainda inspirou um outro coração muito querido também, o nosso querido Rodrigo, e ele sai de sua casa, ele não frequenta aqui, ele frequenta lá o grupo de estudos espíritas Chico Xavier, que o Douglas, eu, a Alba, três amigos ajudamos a fundar, lá no nosso horário de trabalho, todas as quartas-feiras, de uma da tarde até as duas, a gente se reúne lá, e ele sai lá do sudoeste, onde ele trabalha, ele não trabalha no mesmo prédio que eu, viaja alguns quilômetros, uns oito quilômetros, para estar lá conosco, participando, ele, a esposa, e muitos amigos queridos, mandar um abraço para toda a turma do Chico Xavier, que pode depois assistir a palestra, então vejam, e eles vêm evitar o mal, não é? será que com a companhia deles, um assaltante que me encontrasse, não iria resolver tirar a minha vida? Mas quando viu ali com o Douglas do lado, com ali, e ele chegou na mesma hora que eu cheguei, na hora de tirar as malas, porque agora eu estou colunável, eu sou colunável, agora estou com problema de coluna, mas estou tratando, aí vem o Rodrigo para carregar as malas, e vem o Chico também, olha como, então, pelo mal que deixa nos acontecer, eu estou fazendo um tratamento, não, nobideira está pegando peso, eu andei pegando, e aí os espíritos colocam lá o Douglas, o Rodrigo, o Chico, para nos ajudar, então, pelo mal que deixa nos acontecer, não é um acidente que podia ter acontecido, tantas coisas, não é? E pelo bem que nos deixa de acontecer, vamos ver como é que é esse negócio, que é mais complicado, não é? Eu queria um bem, queria uma promoção, ia acontecer isso, eu ia ser empregado, e de repente não deu certo, ou eu ia passar no concurso, não passei, teve um errinho, a prova foi anulada, aquela questão que eu estava bem, caiu, vamos ver o que é, não é? Que tal a gente aprender com a poetisa baiana, Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier, desta mesma obra que foi lida aqui, Antologia da Espiritualidade, chama Agradeço o Senhor, olha o que ela vai agradecer, a vida dela foi muito difícil, ela era louca para casar, e a vida dela não foi fácil, e agora no mundo espiritual, ela enxergava como toda aquela vida de dificuldade, de desafios evolutivos, de provas, serviram para ela exercer o espírito, e chegar numa condição grandiosíssima no mundo espiritual, porque a vida na Terra foi difícil, vocês lembram do pai de Lízias, lá no livro Nosso Lar, quando ele está, André Luiz, na casa de Lízias, aquele enfermeiro, está lá a Judite, a irmã dele, está a dona Laura, a mãe também, o ministro Clarence, tem uma espécie de aparelho de televisão, nem havia na época ainda, e eles, não é, o marido de dona Laura está encarnado, ele é uma criança com apenas 3 anos de idade, durante o sono do corpo, ele sai do corpo, e vai conversar com a sua família, através desse aparelho, que está instalado na casa de Lízias, na colônia espiritual Nosso Lar, e ele então conversa com os filhos, com a esposa, com os amigos, e ao final Lízias, seu filho, pergunta, papai, o que é que o senhor gostaria que nós, que estamos aqui na colônia espiritual Nosso Lar, numa boa condição, fizessem pelo senhor que está encarnado na Terra? Ele vai dizer, meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Olha, a gente querendo moleza, e os bons espíritos pedindo para não terem facilidades, e assim foi com Maria Dolores, vamos ver com ela? Agradeço o senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas, indevidas que faço através da oração, muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fosse espinhos, que me deste a percorrer, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Olha lá o orgulho e o egoísmo, não é? Existem privilégios que desejo, reclamando-te, solicitando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo, peço afeto, amor, sem achar companhia em qualquer parte, quando me das a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, fazem-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Vocês já fizeram algum tipo de prece assim? A gente não aprendeu ainda não, não é? Sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então, é reconhecer que, às vezes, o bem que deixa-nos acontecer, é para o nosso bem, espiritual, sobretudo, não é? Porque qual o pai que o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou o filho lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? E se vós, que sois maus, sabeis da boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá da boas coisas aos seus filhos. Pedir, obtureis. Mas será que é isso que a gente está pedindo? A gente só quer as ilusões da matéria que passam, não é? Que passam. E a gratidão pelo mal que nos acontece? Bom, Chico Xavier vai dizer que o mal que acontece conosco, em verdade, é o bem. Só que não reconhecemos isto a princípio. E Marlon fala que hoje nós não erramos tanto porque passamos pelas mesmas experiências de dor que infligimos a outro no passado. Então, o mal que nos acontece ajuda a gente a não cometer novos erros, porque a gente já aprendeu a lição. A gente sofreu. E só passou pela lição porque tinha um aprendizado, porque não é castigo, é aprendizado para nós. E quando a gente aprende a lição, ela não precisa se repetir, a não ser que seja só para fortalecer mais ainda o nosso aprendizado que vai ficar para a eternidade. Então, não vamos ficar com raiva da fulana, da cicrana, da beltrana. Não, ela foi apenas um instrumento. Se não fosse ela, ia ser outro, porque a gente tinha aquele aprendizado a superar, a vivenciar, a aprender. Ela foi apenas... Vamos agradecer. Porque ela foi um instrumento. E agradecer, porque, bom, senhor, essa prova eu já liquidei. Olha, eu perdoei, agora eu quero, então, que o senhor me perdoe, porque é assim que é a lei. Perdoar é para que Deus os perdoe. Porque se não perdoardes aos homens os pecados, também Deus não vos perdoará os vossos pecados. Então, é uma lei justa e muito fácil. Então, o destino está nas nossas mãos. Nós não somos bons, todos trazemos ainda egoísmo e orgulho. Basta ver falta de energia, não é? O que acontece? Ou uma greve da polícia militar. Está acontecendo agora em Natal. A gente depreda tudo. Até nos Estados Unidos, quando acontece isso, naquelas enchentes, aqueles tragédias, incêndios que teve agora, eles saqueiam. E povo chamado de primeiro mundo. Então, vejam que a gente não é bom. A gente tem medo da polícia, tem medo da justiça, tem medo de ficar mal falado. Mas a gente não é bom. Bom, para baixar um pouquinho mais ainda a nossa bola, Allan Kardec, na revista Espírita, ele vai fazer uma pergunta. Ele está investigando sobre o mundo Júpiter, que alguns Espíritos vão dizer a ele, que é o planeta mais avançado do sistema solar. Não é um mundo celestial, não, mas é um mundo feliz. O próximo passo, depois, o mundo de regeneração, que a gente está adentrando a pouco e pouco. E aí Kardec pergunta a Bernardo de Palenzi, olha, se o povo mais avançado da Terra, a nata aqui da intelectualidade, dos corações mais bondosos aqui da França, de Paris, o coração do mundo na época, fosse transportado para Júpiter, qual a posição que eles lá ocupariam? E Bernardo de Palenzi vai dizer, a mesma posição que entre vós ocupam os macacos. os macacos. Nós, em Júpiter, seríamos como os macacos aqui na Terra. E a gente se achando, não, o cara. Não é bom para um baldezinho de água fria no orgulho de vez em quando? Os povos mais avançados, imagina os mais atrapalhados como eu. Meu Deus! E ele vai dizer também que, apesar do mal que nos acontece, tudo poderia ser pior. Aconteceu mal com você, meu filho, mas podia ser pior. Foi uma perda, podia ser dobrada. Foi uma doença, podia ser uma doença mais grave. Foi uma dor mais profunda. Foi um acidente, quebrou a perna, podia ter quebrado o braço, podia ter ficado cego. Foi uma morte, podia ser duas. E assim vai. Então, se a gente analisar bem, até o mal que nos acontece, tudo poderia ser pior. Sempre tem uma chance de piorar, não é? É verdade. Então, será que ali já não foi um desconto? Tem aquela história que é narrada, não é? Na literatura espírita, de um senhor que tinha a programação de perder um braço aqui na Terra. E aí, como ele faz o bem, ele ajuda, ele não se torna um anjo, não, mas ele faz o bem, ele faz caridade, etc., tal. Aí, ele perde apenas um dedo. E ele se revolta, como é natural. Mas, depois, é esclarecido. E ele vai entender. Graças a Deus, foi só um dedinho. Não é? Curioso. Então, aceitar também os fenômenos naturais da vida, como a dor, evolução, dor, expiação, dor, auxílio. E tem um caso muito curioso, de um senhor muito sábio, que morava numa fazenda com seu filho, criando cavalos. E aí, um dia, os cavalos fugiram do Arém, quebra, pularam a cerca. Do Arém, não, do Aras, não. Do Aras, lá, essas coisas, Freud explica, não é? Freud explica, deve ser coisa de vida passada. Aí, eles fogem do Aras, e os vizinhos chegam, mas que coisa terrível, meu senhor. Olha, o senhor vive só da renda dos cavalos, e agora perdeu tudo, por conta dessa cerca que rompeu. E ele disse, olha, eu não sei se isso é bom, ou se isso é mal, vamos aguardar. E aí, daqui a pouco, aqueles mesmos cavalos que tinham fugido, retornaram. Só que eles trouxeram junto deles, vários cavalos selvagens. O Aras ficou repleto, duplicou de quantidade de animais. E aí, os vizinhos disseram, ai, que maravilha, mas você é muito sortudo, muito feliz, que coisa fantástica. Olha, os cavalos voltaram, e ainda trouxeram outros. E ele sorriu, e disse, olha, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vamos aguardar. E aí, daqui a pouco, o filho, o único filho dele, que o ajudava, vai tentar montar, domar um daqueles cavalos selvagens, cai, quebra a perna, e tem que engessar até a coxa. Ai, chega o vizinho, mas é uma coisa horrorosa. Tem hora que você tem sorteio, tem hora que você tem azar. Olha, o seu filho, o seu braço direito, faz tudo por você aqui na fazenda, e vai ficar agora completamente paralítico, por conta desse gesto, sem poder lhe ajudar, vários meses. Olha, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vamos aguardar. Daqui a pouco, chega um oficial do exército, convocando todos os jovens da cidade, para ir batalhar na guerra. E quando chega e vê o jovem, com a perna engessada, ele é liberado. Então, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vamos aguardar, porque tudo é para o nosso bem, de tudo dá graça, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, não é verdade? Então, valorizar, a gente só valoriza os nossos entes queridos quando eles desencarnam, não é? Vamos valorizar, vamos agradecer ao pai e à mãe, e todos os dias das nossas vidas, não é? E vamos, então, não esperar para a perda, para a gente valorizar. como ser grato, não é só falar, não é só agir, é uma conduta, é uma postura. Produz saúde, nós já vimos, não é? A Arô do Dutra diz, vai dizer que nunca conseguirás retribuir o amor de Deus à altura. Deus serve sempre, oculto e sem retribuição. Então, por mais que a gente faça, a gente não consegue retribuir a Deus, não é? Então, desenvolver a espiritualidade, ver o lado do bom das coisas, está lá o ponto de vista de Kardec, não é? E mais motivos para agradecer, para a gente ir concluindo, então, vamos lá. Motivos para agradecer, vamos fazer uma relação pequena, tem muito mais coisa que isso. Confiram naquela palestra Jesus e a alegria de ver, que a gente traz muitos outros motivos maravilhosos, tá? O primeiro seria a imortalidade, não é? Que é a filiação divina, nós somos imortais, porque Deus é eterno, nós somos indestrutivos, nós somos que nem o Superman, como as supermoças, não existe nem a kriptonita, meus amigos. Esse corpo é apenas uma roupa, Deus nos dará quantas roupas forem necessárias, não é? A divindade, nós somos divinos, diz André Luiz Peixinho, porque nós somos filhos de Deus e Deus é divino, não é? Então, quem é filho de peixe? Peixinho é. Então, nós somos também, como está lá no Salmo 82, versículo 16, Vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. E Jesus pergunta, ele vai perguntar, não está escrito, vós sois deuses? Olha lá, mas com D minúscula, não é Deus, porque Deus é o único, está certo? Deus só dá fardos que a gente pode suportar, então, agradecer também. Pela vida, meus amigos, nós imploramos para reencarnar. Hoje o povo não quer mais ter filho, eu fico triste com isso, eu queria ter 13 filhos. Fernanda só aceitou quatro, e eu nem, eu só estou cuidando de fazer um por enquanto, eu estou atrasado, estou com 48 anos já. Meu Deus, Divaldo diz que se fosse ter filhos, queria ter uma família grande, 12 filhos, Raul Teixeira também, e eles trabalham com o quê? Eles são espertos, eles são inteligentíssimos, o que é que eles vão fazer? Cuidar de crianças, Divaldo é pai de 672 crianças, que eles são filhos adotivos, porque eles investem na infância, na criança, que é onde tem mais chance da gente melhorar aquelas pessoas. Não é? Então, quando a gente vê aquela ser e a vida no mundo espiritual, meus amigos, tanto sofrimento. Emmanuel pediu para André Luiz diminuir o sofrimento que é retratado lá, para a gente não ficar tão chocado. Tem muito sofrimento, a visão católica do purgatório não é absurda. Existe realmente sofrimento no mundo espiritual? A gente implora para reencarnar. Por que a gente implora para reencarnar? Por que a filha está grande para reencarnar? É porque lá, muitas vezes, a gente não está bem, porque a gente não é bom. Se a gente fosse bom, a gente estava bem, mas não é. Então, vamos reencarnar para esquecer o passado, para começar uma vida nova, para avançar, sem lembrar dos nossos equívocos, dos nossos desafetos, nossos apegos, tudo a gente vai ter uma vida nova, recomeçar do zero, pelo esquecimento do passado. Saber que o espírito não retrograda, no máximo a gente estaciona, mas é a lei do progresso, a gente vai, todos nós seremos anjos um dia, espíritos puros, queiramos ou não queiramos. A salvação no espiritismo é muito fácil, é caridade, essa caridade deve ser com K, porque não é caridade esmola, é caridade de benevolência para com todos, é bom para todos, como está na questão 886. E nem precisava reforçar, mas os espíritos, como isso é importante, eles falam também, indulgência para com as imperfeições alheias, porque quem é bom faz caridade, quem é bom é indulgente, e eles ainda acrescentam, perdão das ofensas, porque é o sacrifício, mais agradável a Deus, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, perdão das ofensas, não é? E a caridade é muito fácil, a salvação basta praticar a caridade, hoje a gente pode ter a alegria da paternidade e maternidade, porque tem a fertilização in vitro, a inseminação artificial, tem a adoção, muito avançada hoje no Brasil, a gente pode sim, e devemos ajudar outras crianças, não é? Livre arbítrio, a gente tem a liberdade, tem a soberania sobre os nossos destinos, quem decide somos nós, o perdão de Deus, vejam a parábola do filho pródigo, assistam a palestra de Haroldo Tardias, da parábola do filho pródigo, eu também faço, mas a dele é muito melhor, providência divina, que nunca nos desampara, dando o que é melhor para nosso espírito, e não para o corpo, a doutrina espírita, o conhecimento que liberta, meus amigos, eu teria cometido suicídio, se não tivesse conhecido o Espiritismo, vocês imaginam como é que estaria a minha situação no mundo espiritual? A gente sabe que ninguém está fora das mãos de Deus, mas eu estaria numa condição muito pior, muitíssimo pior, atrasando a minha felicidade, retardando a minha felicidade, então quanta gente, que a gente podia ajudar, a gente ia ter menos aborto, se a gente divulgasse mais o Espiritismo, a gente ia ter menos corrupção, se você se revolta com corrupção, divulgue o Espiritismo, porque muitos dos corruptos não tem mais fé, como eu um dia, fui ateu 12 anos, e agradeço a quebra financeira, e a mega depressão, para curar um pouco do orgulho gigantesco, a cegueira espiritual, a gente teria menos crimes, menos abortos, menos suicídios, menos dependência química, quase todos os problemas a gente poderia resolver, se a gente divulgasse melhor essa doutrina extraordinária, por isso que eu me dedico mais à parte de divulgação, o purgatório tem muitos momentos de alegria, a terra tem muitos momentos de alegria, e podemos decidir o nosso futuro, está em nossas mãos, a reencarnação, a oportunidade de recomeçar, as provas são uma oportunidade de crescimento, você está reclamando da prova, a prova é para você sair daqui para um lugar melhor, para você dizer, olha eu passei na prova, no teste, é oportunidade, expiação, é purificação para a felicidade, e nós podemos trocá-la por trabalho no bem, está lá a questão 1770, de O Livro dos Espíritos também, a mensagem, remuneração espiritual de Emmanuel, problemas não, não temos problemas, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, muito melhor, são desafios para nós evoluirmos, os problemas, então não digo mais se tem problema, tem crise, tem problema, não, obsessores, não chame mais de obsessores, de inimigos desencarnados, digam vocês tem personal trainers espirituais, só gente chique é quem tem personal, não é? Vamos aproveitar e dizer aqui também que a gente tem personal, depressão já falamos aqui, é reflexão, é romantismo, não é? As recompensas que Jesus e o Espírito de verdade prometem em síntuplo, está lá, Simão Pedro pergunta a Jesus, Senhor o que será de nós? Ele vai dizer em Marcos 938, só me engano, vai dizer, Simão eu vos digo em verdade, que tudo aquilo que renunciaste na terra por amor de mim ou do meu Evangelho, recebereis em síntuplo, desde agora com perseguições e na vida eterna, em síntuplo, sem vezes, é o melhor investimento que tem que trabalhar para Jesus, e não bastasse o Espírito de verdade, que muitos dizem que é Jesus, eu acredito também, lá no Evangelho segundo espiritismo, vai dizer que os Espíritas receberão em síntuplo tudo aquilo que houverem esperado, vamos aproveitar essa maravilha, não é? O sofrimento depende de mim, da minha misericórdia, não é? Porque dependendo da minha misericórdia, vem a lei de ação e reação, não é? Porque com a mesma medida que medir, dizemos, mediram a voz, a gente escolhe como é que vai ser a pancada que a gente vai receber de volta, depende da nossa inveja, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, do apego, etc. A felicidade a todos, todos podemos ter um mínimo de felicidade, que é a posse do necessário, diz o Livro dos Espíritos, do ponto de vista material, e do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Agradecer pelo alimento, pessoal, vocês estão lembrando de orar antes das refeições? Vamos orar antes das refeições, como André Luiz nos recomenda, tendo menos ansiedade, comendo menos, mais devagar, não é? Agradecer pelas plantinhas, pelos animaizinhos, que deram suas vidas, às vezes com sofrimento, para nos ajudar, o conhecimento que liberta, que leva ao consolo, evita sofrimentos, traz esperanças, pelo emprego, pela ocupação que a gente tem, pelo trabalho voluntário, eu esqueci aqui, o mais importante, não é? Por termos a honra de estarmos no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, que tem uma missão extraordinária, para o planeta, pela facilidade, nós somos os trabalhadores da última hora, basta trabalhar uma hora, vamos ganhar o mesmo salário, quem começou a trabalhar, seis horas da manhã, pela ciência, que traz a medicina, que traz a tecnologia, agricultura, química, biologia, etc, etc, pela doença, que é um dreno purificador, que nos reeduca, que nos redisciplina, nos excessos, não é? Pela morte, que é a libertação do presídio, e pelo umbral, que é o espado do espírito, nós já falamos aqui, não é? Onde a gente vai perder, os quilinhos extras, do orgulho, do egoísmo, do apego doentio, do ciúme, a gente vai sair de lá muito melhor, do que quando chegou, vejam André Luiz, um livro nosso lá, ficou oito anos, nem precisava ficar tanto tempo, podia ter ficado menos aproveitado, esse spa do espírito, para queimar as gordurinhas, não é? Do materialismo, das coisas, então, e agradecer a quem? Finalmente o Nazareno, para a gente encerrar, agradecer a Deus, nosso pai, a gente nem lembra do nosso paizinho, agradecer a Jesus, seu filho amado, que doou sua vida, com sacrifício, para todos nós, aos nossos anjos da guarda, aos mentores, são os nossos melhores amigos, quem lembra dos mentores, na hora da prece, de agradecê-los? Que nos trazem, tanta inspiração nobre, nos ajudam, em tantos momentos da vida, nossa vida podia ser muito pior, mas graças a esse amor, incondicional desses irmãos, é diferente, a nossa mãe, que grandiosidade é ser mãe, que bondade, que caridade que é ser mãe, quando eu vejo lá a caridade, me deste comer, me deste vestir, estava no meu vestir, se fosse me visitar, estava preso, estava doente, eu só lembro das mães, caridade, nome das mães devia ser caridade, veja o livro, Voltei, aquela senhora que foi mãe, e professora, na região carente do Brasil, vai para as regiões celestes, que Frederic Fein, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, não podia nem entrar para conhecer, tão grandiosa, e era apenas uma senhora, desconhecida, que foi mãe de algumas crianças, e professora delas, olha como é importante, como é maravilhoso ser mãe, muito melhor do que estar aqui, dando palestra, vale muito mais, porque quanto maior o sacrifício, maior o mérito da ação, cuidar de um bebezinho doente, receber alguém com microcefalia, com anencefalia, essa mãe vai chegar num mundo espiritual resplendente de luz, tenho certeza disso, o paizinho também, que não deve abandonar as mães, agradecer aos familiares, os esposos, os irmãos, tios, avós, filhos, cunhados, sobrinhos, etc, aos nossos amigos, como é bom ter amigos, como nos traz alegria, que está entre corações e amigos, não é? Ao nosso corpo, que Francisco de Assis chamava de jumentinho, aos obsessores, não é? Que são nossos personal trailers, já falamos aqui, as pessoas difíceis, que também nos, são instrumentos para a nossa elevação, aos cristãos primitivos, que foram empalados, crucificados, queimados vivos, lançados às feras, para que a mensagem do evangelho não se apagasse, a Allan Kardec, que é o nosso codificador, aos pioneiros espíritos, aos fundadores do movimento espírita, aos fundadores dessa casa, a Divaldo Franco, não é? Que nos estimula tanto, e tantos trabalhadores também, aos inventores, não é? Como quem inventou o ar-condicionado, eu sou do Ceará, olha que maravilha o ar-condicionado, o WhatsApp, vocês conseguem ficar sem o WhatsApp? A gente fica doidinho quando o WhatsApp quebra, GPS, quanta maravilha, e quanta coisa, microfone para poder falar, internet, Facebook para transmitir as palestras, e levar essa mensagem, que nos faz tanto bem a outros corações, não é? Vou pedir para vocês conhecerem depois um pouco mais do Seixão Noé, não vai dar tempo, mas terminar com o Francisco de Assis, que não tinha nada, e tinha tudo, estava sempre agradecendo, e a gente vai concluir, não com o poema da gratidão, porque não vai dar tempo, mas a gente vai terminar, com a carta de ano bom, já que está chegando aí o ano novo, 2018, quero aproveitar e desejar um feliz 2018 para vocês, com muita saúde, paz, amor, alegrias, e, sobretudo, realizações no bem, porque isso é auto-amor, auto-amor, segundo o livro Consolador, é realmente fazer o bem, então vamos lá, carta de ano bom, do espírito que eu gosto muito, chamado Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho, da editora Lacken, entre o ano que se vai, e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia, considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo, se o ano que se passou, foi de amargura sombria, nosso pai nunca está pobre, do pão, de luz, da alegria, pensa que o céu não esquece, a mais ínfima criatura, e espera resignado, o teu quehão de ventura, de felicidade, considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz, todo o tempo, da bênção, de cada instante, ser, na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente, no trabalho, teu ano, será feliz, não esperes recompensas, dos bens da vida terrestre, mas, volve toda a esperança, a paz do divino mestre, nas lutas, nunca te esqueça, deste conceito profundo, o reino da luz de Cristo, não reside, neste mundo, não olhes, faltas alheias, não julgues, o teu irmão, vive apenas, do trabalho, de tua renovação, quem se esforça, de verdade, sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém, ano novo, pede ao céu, que te proteja o trabalho, que te conceda na fé, o mais sublime agasalho, ano bom, Deus te abençoe, no esforço que te conduz, das sombras tristes da terra, para as bênçãos, de Jesus, então fica o convite, de Casimiro Cunha, a gente agradece, eu pedi ao Jaime, para a gente colocar um vídeo, convite, muito especial, do nosso querido, Paulo Maia, presidente da Federação Espírita, do Distrito Federal, vamos colocar agora, estão todos convidados, para participar, dessa festa, de alegria, que vai acontecer, Olá, querido amigo, e colaborador do bem, estamos de volta, com mais uma edição, do nosso Congresso Espírita, do Distrito Federal, é nosso quarto congresso, com a temática, o bem e o mal, e seus efeitos, na sociedade, propomos, uma profunda reflexão, neste momento convulsivo, em que vivemos, mais uma oportunidade, de reunirmos, a família do bem, na capital do país, vibrando, em harmonia com Jesus, envolvendo, nossas instituições, e toda a sociedade, venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades, para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates, e muito mais, o mal é necessário, faz parte de nós, o bem prevalecerá, venha conosco. Então vai ser, de 20 a 22 de abril de 2018, já está em cima, está pertinho, vai ser lá no Centro Internacional, de Convenções do Brasil, então mudou, não é mais no Lice Guimarães, mas lá é maravilhoso, teremos 12 palestrantes, extraordinários, e também artistas, e vocês podem fazer a inscrição, pela internet, no site da Fedef, fedef.org.br, não é de Federação Espírita do Distrito Federal, fedef.org.br, quem quiser também fazer a inscrição, eu vou estar fazendo ali ao lado, ali junto dos DVDs e CDs que a gente trouxe, para aqueles que tiverem interesse, ajudar aqui a casa, ajudar a divulgação, levar uma lembrancinha para um amigo, a palestra de hoje já tem ela gravada, está certo? Também se vocês tiverem interesse, está lá na mesinha ali, onde eu vou estar com o notebook, fazendo inscrições online para o Congresso. Quais são as informações? Pessoal, 20 a 22 de abril, sexta a domingo, sexta à noite, abertura, tem 1.500 vagas para adultos, para 300 jovens, e para 60 crianças, de 5 a 11 anos. Então, aproveite, porque são poucas vagas para jovens e crianças, tem desconto para a família, a partir de 3 pessoas, tem desconto para a família, e também tem cortesias. Pelo site da Fedef, você pode solicitar uma cortesia, se você não tem condição de pagar o ingresso, você solicita, e a Fedef também vai proporcionar ingresso para aquelas pessoas que querem participar e não podem pagar, está certo? É muito importante a gente fazer eventos fora da casa espírita, porque quem não era espírita como eu, tem medo de vir aqui, pensa que vai vir espírito, pensa que vai estar todo escuro, pensa que vai para uma reunião mediúnica aberta, não é? Eles não conhecem o espiritismo, então, é muito importante levar para esses locais públicos, para a gente levar essa doutrina, sobretudo aqui em Brasília, onde tem tantas decisões importantes, não é? A gente poder estar levando essa doutrina a mais corações. Então, se você puder, a gente agradece, antecipe, compre logo suas inscrições, por quê? Porque tem preço promocional, até agora o final do mês, e também nós vamos ter, não é? Mais recursos para ampliar a divulgação, para já começar, porque a Fedef não tem dinheiro, então, com a nossa inscrição antecipada, ela vai ter recursos para fazer altidós, para colocar notas na imprensa, nos jornais, etc., promovendo a divulgação desse evento, que vai certamente trazer muita luz para muitos corações. Então, a gente aguarda vocês lá no 4º Congresso Espírita do DF, de 20 a 22 de abril de 2018, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. A gente devolve a palavra ao nosso irmão Jaime, agradece a todos vocês pela presença, e aos que nos acompanham pela internet. Legenda Adriana Zanotto